Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje falaremos do LF500, o kit de baixa vazão. Ele é composto por um redutor de vazão e porta-tubo, projetado para bombas de amostragens de alta vazão realizarem análises em baixa vazão. Agora vamos realizar a montagem do sistema de coleta com o kit de baixa vazão LF500. Você vai precisar do LF500, do tubo de carvão ativado, quebrador de tubos, bomba de amostragem, calibrador de fluxo e das mangueiras. Para começar a montagem do sistema de coleta, vamos tirar o porta-tubo do redutor de vazão. Eu giro ele no sentido anti-horário e puxo. Ele vai soltar. Então ele tem uma trava que protege o trabalhador durante a análise. Então dessa forma eu solto, deixo ele separado do redutor. O tubo, qual o laboratório vai encaminhar para vocês, ele vai estar vedado. Nesse caso, como ele é um tubo de testes, eu já tenho ele com as pontas quebradas. Para quebrar as pontas do tubo encaminhado pelo laboratório, vamos utilizar o quebrador de tubos. Forçando e quebrando ambas as pontas. Com o meu tubo já quebrado, eu devo observar a seta de passagem de ar. Aqui nesse caso, a seta aponta para o tubo de carvão. Agora que já sabemos o sentido do fluxo, vamos inserir ele dessa forma. Pressiono o máximo que eu conseguir na borracha de fixação do tubo, observando novamente o fluxo de ar. A entrada, a seta aponta para o kit de baixa vazão, dessa forma. Agora a montagem das mangueiras. Vamos posicionar as mangueiras no damper de ambos os lados, dessa forma. Uma das mangueiras do damper, vamos conectar ao calibrador. Agora a outra mangueira, vamos conectar ao tubo de carvão ativado. Agora, uma outra mangueira conectada à bomba de amostragem. Então eu conecto desse lado do kit de baixa vazão. E a outra ponta na bomba de amostragem. Então a nossa sequência de montagem ficará dessa forma. Uma bomba de amostragem, mangueira até o LF500, kit de baixa vazão. Do tubo de carvão ativado conectado ao damper, até o calibrador CR4. Agora com a bomba de amostragem já ligada e o calibrador também, vamos iniciar o ajuste de vazão com a bomba de amostragem. Pressiono a tecla para cima uma vez. Eu preciso definir o tempo de amostragem. O tempo de amostragem é normalmente informado pelo laboratório. Então eu vou definir aqui 4 horas de amostragem. Confirmo em seleção. Confirmo em minutos também com o botão de seleção. 0 minutos. Delay. O delay é quando eu quero um atraso no início da minha coleta. Como eu não quero nenhum atraso, vou definir como 0 horas. Confirmo em seleção. E também confirmo 0 minutos com o botão de seleção. Não quero um tempo de pausa, já que a minha coleta será de 4 horas. Confirmo não em seleção. E agora eu vou definir o fluxo. Então aqui eu ajusto a bomba de amostragem para um desses primeiros 3 traços que tem aqui na régua de ajuste de vazão. E agora o ajuste deve ser realizado no kit de baixa vazão, observando o valor no calibrador CR4. Vamos abrir na parte superior do kit de baixa vazão, nessa tampa, para acesso ao parafuso de ajuste fino. Onde será necessário a utilização de uma chave de fenda pequena. De acordo com as informações do laboratório, eu preciso de uma vazão de 02 ou 001 para análise com tubo de carvão. Agora, no LF500, vamos precisar da chave de fenda para ajustar a vazão manualmente. Agora, no sentido anti-horário, eu consigo girar o parafuso para aumentar ou diminuir a vazão. Eu vou girar até alcançar a vazão de 001. Ajustado a vazão com o calibrador, eu vou confirmar na bomba de amostragem com o botão de seleção. E vou informar aqui o fluxo de amostragem de ar. Já conforme o laboratório me indicou, que é 001. Agora a bomba já está pronta para ser posicionada no colaborador. Só que antes, não se esqueça de colocar novamente o porta-tubo. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.